Oi gente, eu sou a Zandara Pompeu e o vídeo de hoje é totalmente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu com a banda 4LIFE. Fala, gurizada! Nós somos a 4LIFE! Se você não conhece essa banda, provavelmente você não esteve aqui nos últimos anos do meio gospel. Essa banda se tornou viral por serem alguns meninos que faziam esse grupo e gravavam alguns covers aqui na internet. E ser achado nele é o que eu quero conhecer seu coração Muito mais que palavras e versos de violão De toda minha alma eu quero conhecer Jesus Porque a minha alma não mente, eu não escondo nada da tua presença E o desejo do meu ser, pai, é ver você Meu pecado é grande, mas o teu amor maior Pai, muito obrigado, só quero te conhecer Inclusive eu já estive gravando com a banda 4LIFE O meu coração é o teu lugar, nossa morada Eu te convido, nunca mais me deixar aqui, nossa morada Eu abro o teu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro o teu coração Eu abro o teu coração E cara, aconteceu que do nada a banda acabou E aí ficou um monte de gente desesperada Meu Deus, aqueles que não acompanhavam direito e não se enteraram da história Cara, e agora? Para onde que eles foram? Aonde eles estão? O que aconteceu com a banda 4LIFE? Deixa eu contar aqui para vocês Os meninos da 4LIFE, graças a Deus, até hoje permanecem meus amigos Então eu posso dizer isso com propriedade para vocês Não aconteceu briga nenhuma Está todo mundo bem, todo mundo se ama Todo mundo vivendo as suas próprias vidas Então se você achava que os meninos tinham brigado e se separado por isso Não foi isso que aconteceu Acontece que alguns meninos tinham outros sonhos Alguns meninos, alguns integrantes da banda Queriam cumprir outras partes do chamado deles E outros simplesmente seguir outro tipo de carreira Vamos começar pela única pessoa que eu não faço ideia do que está fazendo agora O Quinhos Você deve se lembrar do Quinhos Era o moreno, de cabelinho O Quinhos é a única pessoa que eu não faço ideia do que está fazendo Eu não faço ideia para onde foi Porque ele sumiu das redes sociais Mas pelo pouco que eu conversei com ele naquela época Eu posso garantir para você que ele está tentando fazer o que é melhor para a vida dele Eu não sei te dizer se ele continua na igreja Eu não sei te dizer o que ele está fazendo Não posso mentir de que eu gostaria de saber o que está acontecendo Um pouco que eu vi do Quinhos Ele praticava algumas outras coisas Como ele não era só cantor Ele também era professor de dança Então provavelmente o Quinhos ainda continua dando aula de dança Em algum lugar por aí Mas pelo pouco que eu conversei com ele naquele momento, naquela fase Ele me disse que estava bem E que simplesmente ia seguir uma carreira diferente Agora eu quero falar do Marquinhos Sim, o Marquinhos, aquele que usava o chapéuzinho, o mais engraçadinho e tal Pelo que eu sei do Marquinhos, ele escolheu Ele optou por sair da For Life como uma decisão geral Foi junto com o grupo que isso aconteceu Hoje o Marquinhos serve na igreja dele, faz as coisas dele Está fazendo as coisas dele ainda Não sei exatamente o que Não sei se ele optou por pregar Ou ainda toca e canta, toca bateria na igreja Eu não sei, mas eu posso dizer pra você que ele continua em Deus E... é isso E agora vamos falar do Dudu, o queridinho, né? O Dudu era aquele que fazia os raps e tal Cara, o Dudu está se dedicando pra palavra Eu sei, eu vi o Instagram dele, eu vi algumas coisas E ele tem pregado, ele tem ministrado a palavra de Deus E ele optou por isso, ele optou por seguir essa parte do ministério dele Ele já tinha algumas profecias e agora ele simplesmente está colocando em prática Então a gente não precisa se preocupar do Dudu estar em Deus Do Dudu estar cumprindo o chamado da vida dele Enfim, se você quiser acompanhar algumas ministrações Tenho certeza que você vai encontrar E é isso, cara, está todo mundo bem E agora por último, não menos importante, é claro O Léo, o Léo da For Life O rostinho da For Life O que aconteceu com o Léo? Acho que o Léo sempre foi aquele que teve o sonho Foi aquele que fundou a banda Foi aquele que foi atrás Foi aquele que queria fazer com que tudo desse certo Infelizmente, não aconteceu Eles tiveram que pausar e tal Mas ele não parou Ele não parou de se dedicar pra música E hoje ele segue carreira solo E eu particularmente gosto muito das músicas dele Ele foi pra um estilo mais eletrônico Mais funk, mais pop Então eu vou colocar aqui pra vocês Uns trechinhos de umas músicas dele E se você quiser acompanhar É só seguir ele no Instagram Ele é superativo Ele é superativo nas redes sociais E superativo também no YouTube com as canções dele Sigam ele no Spotify Ele está fazendo um trabalho bem diferente E é muito legal que nós como igreja A gente apoie o que eles estão fazendo E acreditamos de que Deus tem o melhor pra vida deles Sejam felizes meninos da For Life E vivem a individualidade de vocês em Cristo Tu és o Senhor Tu és o Senhor Tu poderá Matar no sublime Me trouxas Tu és o Senhor Tu poderá Se educará Aquele que me amou primeiro Eu atuo e salvou de mim mesmo A punição que eu merecia Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Não deixa de deixar o seu like Se você também fazia parte da família da For Life E era super fã e tal E queria saber o que tinha acontecido Comenta aqui Comenta se esse vídeo foi bem explicativo Se vocês querem Que eu explique melhor No próximo Eu nunca fiz isso na minha vida Então Talvez eu devesse ter pesquisado melhor Não sei Mas é isso Eu falei o que eu sei Os meninos são gente boa demais Então Um beijo pra todos vocês Se inscrevam no meu canal Se inscreva Não custa nada Dá like nesse vídeo Compartilha pros seus amigos Comenta o que você achou Um grande beijo E tchau E tchau